O ENFM apresenta Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Olá, bom dia, eu sou Paulino Júnior, comigo no controle técnico Ademir Francisco de Souza E na transmissão pelo Facebook, Juliana Dias, estudante de comunicação e multimeios na UEM Nós temos o prazer de receber Érica Maeda, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá E o nosso outro convidado, o professor do Departamento de Agronomia da UEM, José Osinaldo Alves de Sena Ainda não chegou, nós estamos aguardando e tentando contato com ele Os dois são convidados para debater o tema Segurança Alimentar Enquanto o professor José Osinaldo não chega e caso ele não venha, nós vamos conversando aqui com a Érica Érica Maeda é graduada em Nutrição pela Sesumar e em Administração pela UEM É pós-graduada MBA em Unidade de Alimentação e Nutrição pelo NECPAR, Núcleo de Educação Continuada do Paraná Ela preside o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá desde 2015 Tendo sido reeleita para o período 2018-2019 O nosso outro convidado que ainda não veio, José Osinaldo Alves de Sena É doutor em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Com doutorado Sanduíche na Universidade de Tamberguém É professor da Universidade Estadual de Maringá com ênfase em Agroecologia Coordenador do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, NADES E Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção Orgânica, o CVT Paraná Também coordena o Programa de Pós-Graduação em Agroecologia, Mestrado Profissional É representante da UEM na Câmara Setorial de Agroecologia do Paraná E na Comissão de Produção Orgânica do Ministério da Agricultura Érica, obrigado por ter aceitado o convite para o debate E nós vamos aqui transformar esse debate, por enquanto, pelo menos, em entrevista Bom dia Bom dia, eu que agradeço a oportunidade aqui de falar sobre segurança alimentar Em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO Na Assembleia Geral, em 1948, a Organização das Nações Unidas Proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos Que, em seu artigo 25, reconhece a alimentação como um dos direitos humanos básicos No Brasil, a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 Criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM E no parágrafo 2º do artigo 2º dessa lei Está estabelecido que é dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar E avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada Bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade Estaria isso sendo cumprido no Brasil? Para conversar conosco sobre o tema segurança alimentar Está aqui a Érica Maeda, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá Érica, inicialmente vamos perguntar para você O que se entende por segurança alimentar? Segurança alimentar, Paulino, é um assunto muito amplo É um assunto novo também, aqui no Brasil Mas tem como objetivo ações que visam de forma intersetorial Atender as necessidades alimentares Tanto qualitativas, em quantidade, como quantitativas, em qualidade Garantindo essa alimentação adequada para todo cidadão Érica, e com relação à avaliação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Isso tem funcionado adequadamente? Por quê? Olha, como eu disse, essa política de segurança alimentar e nutricional É uma política muito nova ainda Ela começou aqui no Brasil em 2006 Então ela vem caminhando aí Aqui em Maringá, nós iniciamos a política em 2014 Foi realizada a formação do primeiro conselho de segurança alimentar e nutricional E assim, para a gente avaliar essa questão Nós temos que ver tanto como que as pessoas vêm se alimentando Se esse alimento que vem chegando à mesa das pessoas, dos consumidores Ela tem uma qualidade, tanto do ponto de vista nutricional Se ela atende todos os nutrientes Ela dispõe de todos os nutrientes E também a questão, hoje muito discutida também Em relação aos agrotóxicos Que são aí utilizados para a produção desses alimentos Então se esses alimentos, eles se enquadram na questão de qualidade Tendo em vista a quantidade tão grande que é utilizada para essa produção E também, quando a gente fala em segurança alimentar Temos a questão também da quantidade Então assim, muitas pessoas, elas têm acesso à alimentação Mas não na quantidade adequada Então tudo isso tem que ser visto Quando a gente fala em relação à segurança alimentar E se isso está sendo realmente atendido para a população Agora o conselho, qual que é o alcance do conselho nesse aspecto? Porque depende também de outras entidades E outros conselhos municipais, não é? Sim, o conselho, ele tem poder consultivo Mas em algumas instâncias nós temos também poder deliberativo Por exemplo, temos programas no município e no estado Por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos Que é a aquisição do alimento pelo governo Diretamente do produtor rural Principalmente aquele pequeno produtor familiar Que a gente também conhece como produtor familiar Que tem uma produção pequena Então assim, são formadas cooperativas Ou mesmo esse produtor, ele também tem direito A produzir e fornecer nesse programa Garantindo aí a compra dessa sua produção Então esse programa, ele de certa forma impulsiona Ajuda o produtor rural, o pequeno produtor rural Nessa produção Pois acaba garantindo aí a venda dessa produção E isso também faz com que Porque hoje nós sabemos que Os pequenos produtores rurais São escassos A maioria das propriedades aí são grandes latifúndios Então, programas como esse Impulsionados pela política de segurança alimentar Fazem com que garanta a continuidade Dessa produção familiar No caso, no município, a administração municipal É a responsável pela execução dessa questão Vinculada à lei, porque é uma lei nacional Mas envolve estados e municípios Isso, ela tem três instâncias Estância municipal, que seria o Conselho de Segurança Municipal Segurança Alimentar e Nutricional Aí ela tem a instância estadual também E a instância nacional Então, passa por essas três instâncias E todas, para a formação do conselho A cada dois anos É feita daí as conferências Onde há participação da população Da sociedade civil e organizada E também da sociedade governamental Então, daí são formados Os conselhos O corpo dos conselheiros Hoje, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar De Maringá Ela é formada por dois terços da sociedade civil E um terço da governamental Então, a população tem voz ativa Ok Érica, agora a compra de produtos Diretamente do produtor Essa é uma política também Que cada município tem a liberdade De adotar ou não Sim Essa compra direta do produtor Deve ser estimulada em todos os municípios Essa é uma diretriz Que vem da política de segurança alimentar Só que existe hoje uma grande dificuldade Em várias regiões Inclusive a nossa hoje Devido ao uso de agrotóxico Existe essa dificuldade de produção orgânica E agroecológica Então, isso é uma realidade Que vários municípios têm enfrentado Que a gente vem acompanhando Ao longo desses anos Uma questão que é vinculada à saúde também O uso de produtos agrotóxicos Nas proximidades das áreas habitáveis Ou da população O conselho pode também intervir nesse aspecto? É, o conselho Ele tem Bastante abertura Para poder escutar Até denúncias em relação a isso Mas, assim Infelizmente O conselho não tem um poder de Como se diz? Coercitivo Coercitivo Então, assim Nós estamos ali também Para fiscalizar Mas essa parte mais de Coercitiva Nós, infelizmente A gente não tem o poder Mas estamos nessa Luta Para que não aconteça isso Porque nós sabemos que A produção agroecológica e orgânica É muito difícil na nossa região Devido ao grande uso de agrotóxicos E a produção fica mais dificultada Essa questão do uso de agrotóxicos Também tem um aspecto que é educacional Ou seja, quando se adquire esses produtos Há uma recomendação de uso Há uma dosagem Cientificamente É comprovada que é segura Para a saúde humana Mas nem sempre isso é respeitado também Pelo agricultor É, eu sou filha de agricultor E neta de agricultores Também vim da Zona Rural Então, vivi até os meus 17 anos Na Zona Rural Então, a gente Quando era criança Via lá os Grandes fazendeiros Passando agrotóxico E daí O pomarzinho lá do meu pai Que tinha Algumas frutas E acabavam Muitas vezes caindo As florezinhas Das árvores E não produzia Então, assim Essa dificuldade A gente Acaba vendo mesmo E vivenciando E nem todos os grandes produtores Respeitam isso Nós sabemos que tem legislação Para isso Existe toda uma Uma fiscalização Mas, infelizmente Nem todos Como você disse Respeitam isso Ok Nós vamos fazer agora Um intervalo musical Vamos ouvir De Sandra Pérez Paulo Tati E Luiz Tati Fome Come É o Palavra Cantada Gente, tô ficando impaciente Minha forma persistente Come frio, come quente Come o que vai pela frente Come a língua, come o dente Qualquer coisa que alimente Fome, come simplesmente Come tudo no ambiente Tudo o que seja atraente É uma fome absorvente Come nunca suficiente Toda fome é tão parente Fome é o amor que a gente sente Fome, come eternamente No passado e no presente Fome é sempre desfantente Fome, come, fome, come Se vende, vora Ela devora, ela devora, ela devora Fome que alimente Fome, come, fome, come Se for tudo Ela tritura, ela tritura Se o que vem é uma cantiga Ela mastiga, ela mastiga Ela então não traga o som Só degloa, só degloa E se for conversa, não Se for bole, ela engole Se faz falta, não degome Fome, come, fome, come Gente, eu tô ficando impaciente A fome sempre é discotente Toda fome é tão parente Qualquer coisa que alimente Come o amor que a gente sente Come o amor que a gente sente Estou ficando impaciente Minha fome é precipente Come o frio, come quente Come o que vai pela frente Come a língua, come o dente Qualquer coisa que alimente Come o fome simplesmente Come tudo no ambiente Tudo que seja atraente É uma fome absoluta Come nunca é suficiente Toda fome é tão parente Come o amor que a gente sente A fome com o treinamento Com a salvação e no presente A fome é sempre discotente Fome, come, fome, come Se vem de fora Ela devora, ela devora, ela devora Se for tudo Ela que porra, ela que cura Sempre vem uma pedida Ela mastiga, ela mastiga Não é tão parente Só negou, só negou E se for conversa, não Se for pode, ela se sente Mas só que não decome Fome, 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 fome Você está ouvindo Ponto e contraponto O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania O tema para debate É segurança alimentar Eu sou Paulino Júnior Comigo Ademir Francisco Na técnica E Juliana Dias Na transmissão pelo Facebook Nós acabamos de receber O professor José Osinaldo Alves de Sena Que é professor do Departamento de Agronomia da UEM E está conosco também Érica Maeda Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá Professor Osinaldo, seja bem-vindo Professor, o Brasil foi tirado Do chamado mapa da fome Mas economicamente nesse aspecto Tem retrocedido nos últimos anos E segurança alimentar está para além de matar a fome O que o senhor pode dizer Quanto à responsabilidade legal das autoridades públicas Sobre a nutrição das pessoas Especialmente daquelas em estado de miserabilidade Então obrigado pela participação Na verdade Isso Está na carta magna Na constituição cidadã É direito do Estado Atender as demandas Do que está em condição de vulnerabilidade E não sei se você acompanhou pela internet O dado recente Que mostra o país desigual e injusto Que nós temos Esse não é o país que nós queremos Cinco famílias no país Cinco famílias Uma mão de famílias Acumula mais riqueza do que Cem milhões de brasileiros Isso é perverso Muito perverso Um país extraordinário como o nosso De riquezas muitas E milhões de pessoas Elas estão abaixo da base da pirâmide Se você considerar a pirâmide Está abaixo da pirâmide São gente invisível E que vive em condição de insegurança alimentar e nutricional E essa é uma discussão que, na verdade, é de soberania alimentar É direito do povo Então a nação democrática no Estado de Direito tem que cuidar disso E quando um governo se lança em defesa Desse que está em uma condição de vulnerabilidade alimentar De insegurança alimentar e nutricional Isso incomoda Os governos progressistas que tentaram fazer isso no país Sofreram muitas retaliações No sentido de coibir De impedir que isso lhe faça aconteça Por quê? Porque é grande parte da população brasileira Que vive em condição de insegurança alimentar e nutricional Eu sou nordestino E morando no Nordeste Como paraibano não tinha dimensão Que era paraíba Antes de vir para o Sul Visitei o alto sertão paraibano Paulinho, um das secas Cinco anos Sem cair uma gota d'água Quer dizer, o menino nasce Ele está com cinco anos Ele não sabe o que é chuva Que é um fenômeno comum no país Não sabe o que é chuva E você olha em volta A pobreza absoluta Eu estou aqui no Sul há quase 37 anos O cara fala, o sujeito é pobre Eu olho para a pobreza dele e me alegro Porque a pobreza dele não é a pobreza que eu conheço É pobreza absoluta O cara não tem o que comer Ele não tem o que comer Então nós temos um país Que milhões de brasileiros Eu chutaria aí Pelo menos 60% da população Ela vai estar em uma condição de vulnerabilidade E é direito do Estado É dever do Estado cuidar desse pessoal Então quando Lula, por exemplo Está o caso Lula com fogo zero Ele não está fazendo mais do que a obrigação De quem é eleito para o povo Para fazer com que esses preceitos constitucionais De fato Sejam praticados E nada mais do que a obrigação do gestor E é dever do Estado Mas obviamente da sociedade civil organizada Eu creio que nós estamos vivendo um tempo Paulinho Em que a dor do outro Está cada vez mais distante De cada um de nós Eu creio que no país É necessário uma movimentação No sentido de você se transportar Para o lugar do outro E viver a dor do outro Quando você começa a sentir um pouco Da dor do outro Tudo muda Lá em casa Eu tirei do vocabulário da minha casa Eu tenho três filhas E tirei do vocabulário da minha casa A palavra fome Elas falam assim Painho, estou com fome Está na hora, estou com fome Eu falo Vocês não estão com fome Estão com vontade de comer Vontade de comer As minhas filhas não sabem o que é fome Elas não sabem Ok Érica, qual a sua opinião Com relação a essa questão Concorda, discorda, complementa O que o professor Osinaldo coloca Quanto a responsabilidade legal Das autoridades Sobre a nutrição das pessoas Principalmente daquelas Em estado de miserabilidade Tem que ter um olhar Muito sensível em relação a esse tema Paulino Porque Como o professor disse Milhões de pessoas Realmente estão nessa situação E só realmente quem passou fome Que sabe que é passar fome Nós devemos levantar um ponto aí A questão Que assim A questão fome Também está diretamente ligada Com o acesso A essa alimentação Em relação a quantidade Como eu disse Aquela hora Mas com qualidade também Então nada adianta Você ter acesso A um alimento Por exemplo Eu estou na rua Vamos supor Um estudante hoje Nem todos os estudantes Os universitários Estão Em uma situação Adequada Muitos estão em situação De vulnerabilidade Nessa questão alimentar Por quê? Nem todos tem Uma Uma Situação Que possa Estar se alimentando Adequadamente Apesar de termos Hoje Aqui Citando aqui O Município de Maringá Nós temos vários Equipamentos De segurança alimentar Que oferecem Uma alimentação Adequada E acessível Nós temos aí O RU Para os próprios estudantes Temos o restaurante popular Também que é um equipamento De segurança alimentar No qual Trabalhei Oito anos lá Então posso falar Com muita propriedade Disso Mas infelizmente Nós temos ainda Pessoas Estudantes Falando aqui No ambiente Universitário Que realmente Passam um dia Com uma coxinha E isso aí Não garante A segurança alimentar Desse indivíduo Porque ele Vai estar Desfalcado Em questão De nutrientes Não vai conseguir Desenvolver Todas as suas Atividades Tanto física Como Intelectuais Então Isso não vai Atender As necessidades Então com o tempo Hoje nós temos Um quadro Muito Desfavorável Em relação A saúde No Brasil No que Que a gente Está apontando Que a Obesidade Tem aumentado Muito Em relação A população Jovem Principalmente Então isso é um ponto Que a gente tem que Se preocupar muito E também está Diretamente ligada Com a qualidade Do alimento Que a gente está Comendo Talvez um volume Muito grande Mas a qualidade É zero Deixa eu só Complementar Essa São paradoxos Nós vivemos Um mundo Com Contradições Muitas Contradições E paradoxos Eu tenho Um colega Prefeito Aqui numa cidadezinha Jardim Alegre E ele Jovem Prefeito Viu Que as crianças Tinham Estavam numa condição De vulnerabilidade Alimentar Nutricional E começou Todo um programa E foi Se lançou nisso Aí os indicadores Mostraram que as crianças Começaram a ficar obesas O risco Da obesidade É isso que ele Quer estar falando É segurança Inutricional Não basta Disponibilizar Alimentos Você tem que fazer Isso de forma Profissional De forma Equilibrada E o outro paradoxo Hoje não basta Tirar o menino Do Do Fast food Não é As crianças Que é uma outra forma De Dispor Não é A insegurança alimentar Não é Aí você Tira o menino Dessa condição Tudo bem Vamos privilegiar Aí as saladas As frutas De repente Você está Tirando o menino De uma condição De risco Para uma outra condição De risco Que são os agrotóxicos Nisso eu vou perguntar Professor Então você vê Você tem oferta De alimento Mas não basta ter Oferta de alimento Se eu já fazer Então para o senhor Essa pergunta Nós podemos discutir Ao permitir Que alimentos Contaminados Com resíduos De agrotóxicos Cheguem A mesa Do consumidor As autoridades sanitárias Estariam cometendo Crime de responsabilidade No meu entendimento Sim Você pega A legislação Ela é Ela é Ela é frouxa Ela é frouxa E ela É permissiva A própria legislação Estabelece Um limite máximo De resíduo De agrotóxico Em alimentos No meu entendimento Alimento é sagrado Não pode ter resíduo De agrotóxico Não pode ter cabelo Pelos de animais Presentes Ele não pode Alimento é sagrado Está em risco A minha vida A sua Dos meus filhos E das gerações Que estão aí Por vir Então Óbvio Que tem todo um lobby Da indústria Da alimentação Hoje nós temos A indústria De agrotóxico Com Uma mão Muito pesada A produção De insumos Agrícolas Está na mão De cinco Três transnacionais Que está Obviamente Linkada Com a indústria De medicamentos Então Um Adoece E o outro O outro braço Diz Olha lá Aqui está O remédio Que você precisa Então Isso tudo Está muito Interligado E isso Precisa Obviamente Ser denunciado Agora Recentemente Está em pauta E isso Vai acontecer No país Que é a retirada Do selo Da transgenia Dos alimentos Que é um direito Do consumidor O consumidor Tem que saber O que está Presente Na Na embalagem E ele Decide Isso No estado Democrático Direito Tem que existir E tem toda Uma movimentação Na primeira instância Já foi Decidido Pela retirada Do T Da transgenia Ontem Nós estávamos discutindo Essa questão Da transgenia Dos agrotóxicos Num evento Da Secretaria De Saúde Do Estado E de certa forma Você fica refém De tudo E a bancada Ruralista É muito forte No Congresso Muito forte Muito forte O ministro Da agricultura É o rei da soja O rei da soja Não vai dizer Não vai pensar No pequeno Agricultor Que é familiar E em reduzir Níveis de agrotóxicos Olha Zero De agrotóxico Em alimento Não pode ter Não é? Tem questões Que ficam ali Meio sombreadas Quando existir Essa discussão Da transgenia Você tem Tudo bem Então você faz O milho é transgênico A soja é transgênica Bota o tezinho No pacote Do produto Que tem soja E que tem milho Mas você não põe O tezinho Na carne Nem no pacote De leite E o animal Come o milho transgênico E come A soja transgênica A base Da ração Dos animais De grande porte É milho e soja E nós sabemos Hoje Cientificamente Que esses genes Eles passam Inclusive Vai para o leite Vai para a carne Passa pelo Trato intestinal E continuam ativos Hoje isso está sabido E os problemas Da transgenia Elas ficam Meio Sombreadas Pela discussão Do agrotóxico São tão perigosos Quanto Você tem A transgenia Hoje Associada Aos cânceres Aos problemas Dermatológicos As intolerâncias Aos alérgenos E um sem número De problemas de saúde Então essa coisa E elas estão interligadas Os trabalhos científicos Que nós fazemos E temos acesso Mostram Que há uma correlação Entre as commodities As monoculturas Os agrotóxicos E a transgenia Porque a transgenia Atrai Insumos Como os agrotóxicos Isso é perverso Érica Como especialista Em nutrição Que você pode nos dizer Qual a sua opinião Com relação a isso A chegada dos resíduos De agrotóxicos Nos alimentos Na mesa do consumidor Nós Vemos observando Na sociedade O grande número Que o professor Osnaldo até citou De alergias Intolerâncias Isso No passado recente 20, 30 anos atrás Não se ouvia Tanto falar E também Em relação Ao câncer Que é O grande A grande epidemia Que nós vemos Enfrentando Quem não tem Ou não conhece Alguém que já teve Ou enfrentou Essa doença Tão Tão assim Que a gente Não tem medo Até de falar o nome Então assim Por que isso Essa doença Vem nos Assolando tanto Então O que a gente Vem percebendo É que a alimentação Está por trás Isso Tanto o estilo De vida Que mudou Também Nesses últimos anos O estilo De vida O estresse Mas a alimentação É o grande vilão Quando a gente Fala sobre câncer Por que? Como o professor Disse Tudo que a gente Ingere Tudo que a gente Come Passa a fazer parte Do nosso organismo Então A partir do momento Que um alimento Com resíduo De agrotóxico Ou mesmo Os alimentos Estrangênicos Uma discussão Que ficaríamos aqui Dias e até Meses Falando sobre isso Mas assim Isso nós sabemos Que é fato Que isso Vai acabar Trazendo Doenças Como câncer No nosso organismo Isso está também Nos produtos Industrializados Sim Em geral Tanto Nos aditivos Que são adicionados Para a conservação Nesses alimentos Então assim Hoje nós Nós assim Temos que tomar cuidado Em tudo que a gente Vai ingerir Tanto os produtos natura Que se tem ou não Agrotóxico E também Aqueles alimentos Que já vem Industrializado Então Mais ainda Nós nutricionistas Temos aquela mania De olhar no rótulo E ver Então essa informação De retirar A informação de transgênico Ou não Do alimento Chega a arrepiar Para as nutricionistas Isso é horrível Não é aceitável E o negócio Paulino Se você Vai pegar um avião Aqui no aeroporto De Maringá E a mocinha Anuncia Olha O voo 347 Tem uma probabilidade De 1% De cair No percurso De Maringá A Curitiba Você vai nele Certamente não É como alimento Então quando se discute Transgenia Por exemplo O que qual é Me mostra os resultados Científicos Onde é que tem prova Que Os indicativos Eles se remetem A Aquilo que Em ciência Se chama Precaução Mesmo que não caia Mas pode vir a cair Eu tenho que tomar medidas No sentido Que são De precaução Em relação A atitude Que eu vou Agora eu vou tomar Então alimento Não pode Não se pode Permitir Limites máximos De resíduos De agrotóxicos A transgenia Ela tem que ser Obviamente Hoje Ela é onipresente Qualquer aluno De agricultura Ele está prescrevendo Estudando isso Como se fosse Vamos comprar O pãozinho francês Na esquina Não é assim Que se trata Tem uma responsabilidade Técnica Jurídica Ética Nós tivemos um encontro Agora O ministério público Foi acionado Por quê? Porque começam a surgir No estado O Paraná É o terceiro Consumidor De agrotóxicos Do Brasil O Brasil É o maior Consumidor De agrotóxico Do mundo Do mundo Então O que é que Começam Aparecer São efeitos Dos agrotóxicos Pega o caso Dos agrotóxicos Os efeitos agudos E crônicos O que é que Começa a surgir Pessoal de municípios Pequenos Onde se planta Milha e soja Há um palmo Da casa Você já conhece Essa história Já viu? Sim Todos nós sabemos Há um palmo Da casa Esse pessoal Começa a apresentar Tontura Ânsia de vômito Desmaios E Essas queixas Chegam ao ministério Eu estou Numa comissão Que trata Por exemplo Da deriva De agrotóxicos O cara Passou agrotóxicos Lá na frente A casa inteira A escola O postinho De saúde Vai ser atingido E as queixas Começam a chegar Então o ministério Público Dia 26 de junho Vai reunindo Com a Liodade As cooperativas As entidades de classe Principalmente o CREA Para chamar A responsabilidade E dar um ultimato No sentido De que se tem Que tomar uma posição Em relação a isso É epidêmico Hoje os casos De cânceres O número de doenças O autismo Se se continuar Nesse mesmo passo De uso de agrotóxicos Como nós estamos Aí envolvidos E a realidade no Brasil Num estado como o estado do Paraná Diz que o autismo Vai chegar a 50% Das crianças Das nossas crianças O autismo Já está correlacionado O Parkinson O Parkinson O Alzheimer E Nós temos hoje Além dos agrotóxicos Os industrializados Os processados Com um alto De açúcar E de sal Então É assustador Por exemplo Em Maringá Mas isso é geral No Brasil Os casos De Da glicemia Do diabetes Cresceu De forma Assustadora Os casos De diabetes Os problemas Cardiovasculares E isso está ligado A que? Ao modelo agrícola Alimentação E consequentemente A alimentação Quem produz Alimentação No país Que chega A mesa De cada um De nós O agricultor Pequeno Familiar Que está lidando Com o modelo Prevalecente Que é o modelo De agricultura Convencional Que privilegia O uso dos agrotóxicos Que privilegia Transgenia E aí você tem A indústria De alimentos Processados E uma sociedade Totalmente Em condição De segurança Alimentar E isso Algo precisa Obviamente Ser feito Isso precisa Ser levado a sério Ok Nós vamos fazer Agora mais um Intervalo musical Vamos ouvir Titãs De Sérgio Brito Miséria Música 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 Miséria Miséria Em qualquer canto Riquezas são diferentes Índio, mulato Preto, branco Miséria Miséria Em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria Miséria Em qualquer canto Filhos, amigos Amantes, parentes Riquezas são diferentes Ninguém sabe Falar de esperanto Miséria Miséria Em qualquer canto Todos sabem Usar os dentes Riquezas são diferentes Miséria 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 Em qualquer canto Riquezas são diferentes A morte A morte não causa Mais espanto Miséria Miséria Em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria Miséria Em qualquer canto Fracos, doentes Aflitos, carentes Riquezas são diferentes O sol não causa Mais espanto Miséria Miséria Em qualquer canto Todos sabem Riquezas Riquezas São diferentes Música 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 Você está ouvindo Ponto e Contraponto Música O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania Música 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 presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Maringá. Érica, pela tua experiência também como filha de agricultor e tua formação, você considera que seria possível, no modelo de agronegócio brasileiro, uma adaptação para o modelo agroecológico? Hoje, Paulino, o modelo convencional de produção, nós sabemos que ela está intimamente ligada com a questão capitalista, a produção em escala. Então, existe por trás disso tudo uma forte representação de indústrias que faz com que esse capitalismo alimente mais e mais esse modelo convencional de produção. Eu, como filha de agricultor e pioneiro aqui na região, meu avô veio para cá antes de 1950, então, a gente já está aqui há algum tempo, no norte do Paraná, nós sabemos que existe uma maneira de fazer com que esse modelo de produção seja o mais agroecológico, o mais orgânico possível. Existe uma resistência, claro, porque até o mercado em si, muitas vezes as pessoas têm um certo receio, porque o orgânico hoje, no mercado, acaba sendo muito mais caro do que um alimento que você compra aí no supermercado, normal. Então, assim, é necessária uma consciência de cada um, primeiro, para que isso seja valorizado. Do meu ponto de vista, assim, eu, como nutricionista, profissional da área de nutrição e cidadã que se preocupa com a questão da alimentação, da segurança alimentar, na verdade, eu sempre falo, eu vivo isso, né? Eu estou envolvida com isso, hoje eu tenho um bebezinho, uma bebezinha de sete meses, então, assim, ela está amamentando e começou, ela foi alimentada no peito, né? No meu leite materno, até os seis meses exclusivo, nesse período, mais do que em qualquer época da minha vida, eu me preocupei com a minha alimentação, porque eu sei que o que estava saindo de mim era o que estava mantendo ela, né? E hoje, com sete meses, ela começou a se alimentar. Então, assim, a gente se preocupa com o que oferecer para ela, né? Não oferecer alimentos com açúcares, gordura, sempre optando pelo que é mais orgânico, mais natural possível, né? Eu sei que ela, um dia, vai experimentar um refrigerante, um doce, um chocolate, mas isso, eu vou tentar manter o máximo possível, né? Quanto maior ela for, né? Eu sei que o mundo vai oferecer para ela, mas não vou poder segurar o resto da vida, mas o que eu pudesse segurar, eu vou tentar manter, né? Eu, como mãe e cidadã. na questão de estar vivendo essa questão de segurança alimentar, hoje eu tenho um canteiro na horta comunitária, na região onde eu moro, ali, próximo do Neibraga, ali, no Atenas, ali, né? E a gente sabe que não é totalmente orgânico, as hortas comunitárias, elas têm ali na região plantações de soja, então isso acaba influenciando, mas ele acaba sendo uma produção agroecológica, né, professor? Assim, a gente não utiliza agrotóxico, vai lá, a água é do poço artesiano, né? Existe toda uma preocupação com o próprio insumo que é utilizado, né? Então, assim, hoje tem que partir de cada um de nós essa consciência, sabe? A partir do momento que cada um se conscientizar do seu papel, né, da importância que a alimentação tem na nossa vida, aí sim o cenário vai mudar, né? Então, é isso que a gente tem que refletir, né? Se eu hoje não me preocupar com a minha alimentação, qual que vai ser o reflexo disso daqui a dois anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, né? Será que a minha qualidade de vida vai ser a mesma? Será que eu vou chegar até lá, né? Então, é isso que a gente tem que refletir. Professor Osinaldo, mudar de um modelo tradicional para um modelo agroecológico, seria possível na produção extensiva? Olha, é possível. No Paraná, são quase 3 mil famílias, é pouco, em relação à importância do Estado, o Estado é essencialmente agrícola. São 3 mil famílias produzindo orgânicos e têm tecnologia. A questão é política. É política. Nós entramos com um projeto aqui na universidade, ele está em trâmite, que é o compra-saúde. levar a UEM como instituição pública a comprar alimento de qualidade orgânico produzido por agricultores orgânicos da região para atender o restaurante universitário, o hospital universitário, a creche, e fazendo esse exercício, isso se tornando uma referência para as outras instituições, e as instituições estaduais, fazerem o mesmo, para que elas possam fazer o mesmo. Obviamente, isso vai ter um impacto muito grande local, regional. É político. Agora, não é isso que vai acontecer se o reitor diz que quer que isso aconteça. Ele tem que querer. Tem que assumir esse compromisso de se tirar do papel e dizer que quer que eu quero. Senão fica tudo mais difícil. No Estado, igualmente. Tem que estar na pauta do governo do Estado, da Secretaria de Agricultura, das secretarias, porque isso é uma questão, é uma política que tem que ser, a política pública, transversal. Todas as secretarias de Estado têm que estar envolvidas com isso e têm que estar na agenda do governador. Se não está, não sai. Então, é uma questão política. Você pega hoje a indústria de agrotóxicos, não sei se você sabe, a indústria de agrotóxicos não paga tributos, não paga impostos. Você tem aí, se você quer hoje produzir um milhão de frangos, você tem um político, tem o deputado, tem os políticos, tem o poder legislativo, tem o judiciário, tem o executivo, todo mundo está para dar uma mãozinha. Nós estamos com uma associação de produtores orgânicos, criamos em 2010, que a Associação Vale Vida, há oito anos tentando consolidar a produção orgânica, com grandes desafios no sentido de agroindustrializar aquilo que eles produzem para agregar valor e renda. Oito anos lutando contra a legislação que privilegia os grandes empreendimentos e não privilegia o pequeno produtor há oito anos. Se o cara quer um milhão de frangos, no outro dia ele está lá com a instalação pronta e tudo isso avançando e produzindo a todo vapor. Então, tudo legisla contra o pequeno. O pequeno é destacado em prós e versos, que é de lá que vem o alimento, é disso e aquilo, outro, olha, o pequeno produtor, mas na prática você vai ver, ele está amíngua, ele está à margem, está abandonado. E falar em segurança alimentar e nutricional tem que dar crédito ao Lula. Política de segurança alimentar e nutricional, que é uma política pública de segurança alimentar e nutricional, criada no governo Lula. A política nacional de agroecologia é criada no governo Lula, com extensão no governo Dilma. Agora, isso é possível, desde que, de fato, isso esteja na agenda, na agenda de quem, obviamente, está aí nos poderes. Você pega o poder executivo. Isso avançou muito no governo, por exemplo, no governo Requião, no governo progressista. Eu lembro que eu estava aqui na universidade, um dia o reitor me chama, por que eu lhe chamei aqui? Por que você me chamou? Ele falou, olha, porque o Requião teve uma reunião com todos os reitores e deu um ultimato. Esse Estado, a ênfase desse Estado é agricultura familiar e produção orgânica. E ele me chama para saber agora o que a universidade poderia fazer. Então, é questão política. Tecnologia nós temos. Tecnologia nós temos. Nós temos agricultores competentes em condições de produzir. Agora, eu entendo que essa produção diferenciada, e os agricultores dizem bem, os agricultores que nós assistimos, que são orgânicos, eles dizem que eles vendem saúde. E eles vendem saúde mesmo. Esse tipo de produção, que, se nós não cuidarmos, vai desaparecer, tem que ser subsidiada. Ela tem que ser subsidiada. Eu vou te dizer, e é um segundo projeto que está em pauta na minha agenda, é lidar com essa questão. O governo brasileiro tem o alimento, o remédio que é, entre aspas, é dado para a população. Calcula o custo que isso significa. Então, se subsidia medicamentos, por que não subsidiar a produção de alimentos saudáveis? Por que não pegar parte desse dinheiro, do tributo da indústria de agrotóxicos, e direcionar para fomentar a produção de alimentos orgânicos nos estados? Perfeitamente viável. Perfeitamente viável. Então, nós do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, do Mestrado em Agroecologia, é nadar contra a maré. É nadar contra a maré. Nós estamos hoje aqui articulando agricultores, famílias e produtores orgânicos, que têm que lutar. Primeiro, o sujeito que produz de forma limpa, ele tem que prestar satisfações, ele tem que ter uma certificadora. O sujeito que produz no modelo convencional, com os agrotóxicos, com a transgênia, não tem que certificar essa produção e prestar contas. Não tem. O produtor orgânico, esse ônus pesa sobre ele, ele tem que provar que o que ele produz com qualidade, é realmente com qualidade. Já começa por aí. Aí, segundo, tem que lutar contra os agrotóxicos. O que a Érica falou, você tem um produtor que está se preocupando com a sua saúde, com a minha, que tem que botar, tomar uma série de atitudes e precauções para se livrar do mar de agrotóxicos que está em volta. Terceiro, ele tem que lutar contra o apelo do arrendamento fácil. O sujeito está lá malhando em ferro frio, produzindo orgânicos, é um desafio hercúleo, é grande desafio, e aí ele está lá, de repente, abre mão disso aí, para de malhar em ferro frio, e arrenda aí para a soja, para a cana, arrenda para o milho, dinheiro limpo na conta dele, sem ele se preocupar com deriva de agrotóxico, sem se preocupar com geada, com o sol, com praga, com doença, pronto, o cara está se rendendo a isso. Quantos agricultores nossos estão abrindo mão, agricultores excelentes, produtores orgânicos, que estão cedendo ao apelo do arrendamento fácil, indo para a cidade. E aquela área que produzir orgânico vai produzir o quê? Soja, milho e cana, que está lá hoje intoxicando a todos nós. Hoje nós temos a figura do ingestor, ou do inspirador passivo. Nós que estamos nas cidades, não estamos isentos dessa pressão dos agrotóxicos por conta das derivas. É só pegar municípios como de Maringá, municípios pequenos, é um mar de agrotóxicos em torno, e todos nós estamos aí totalmente vulneráveis. Então, é um desafio sobre-humano. É um grande movimento, um grande esforço nosso para que essas famílias não sumam, não desapareçam. Elas teriam que ser protegidas. Fazem parte da política, devem fazer parte da política, no sentido de garantir segurança alimentar e nutricional. Tem que manter essas famílias, subsidiar essas famílias no campo, produzindo comida boa. Não é? E, obviamente, as ações nesse sentido são muito tímidas. Óbvio que a sociedade civil precisa ser esclarecida. Esse espaço aqui é um espaço extraordinário. E nós precisamos de espaços democráticos, espaços independentes, que possam pôr os pingos nos is e mostrar para a sociedade quão vulnerável ela está. porque depois a conta vem. Entendeu, Paulino? A conta vem com a doença. Nós temos aí quantos casos aqui. Eu cheguei em um evento que eu pedi para levantar na plateia quantos casos de cânceres tinham. 70% do povo levantou a mão. Eu fui para as intolerâncias, mas mais da metade. Eu fui para os problemas dermatológicos, mas eu fui para a glicemia, para o diabetes, mas, ou seja, é uma sociedade doente. E aí você tem, basicamente, nós precisamos de o quê? Comida, água e arca, que você respira todo dia. E muito oxigênio, e muito ar. Aí, se você tem um alimento comprometido, se você tem uma água que já não é a água da vovó, lembra da água lá do poço? Você já tem um ar viciado e contaminado. Aí você tem o quê? Como resultado disso, não é? Perfeito. Érica, então, nesse cenário que o professor apresenta, quais seriam as tendências da sociedade brasileira quanto ao acesso a alimentos livres de resíduos tóxicos e alimentos mais saudáveis? O que a gente pode prever aí para o futuro? Olha, se a gente realmente não se preocupar hoje, é catastrófico esse cenário que nós olhamos para o futuro e vemos aí um nível de doenças, um nível de intolerâncias, alergias, problemas relacionados à alimentação, em geral, cada vez maior. Infelizmente, se algo não for feito, inclusive, agora está para ser marcado, ainda não foi marcado ainda, mas nós teremos aqui em Maringá uma audiência pública relacionada à segurança alimentar e nutricional, justamente para a população ser informada sobre esse assunto, porque nem todos têm acesso a essa informação sobre o quanto isso é um assunto que está intimamente ligado com a vida de cada um de nós. Então, está para ser marcado, até posso mandar por e-mail, para aqui, para a rádio, para ser informado. E é importantíssima a participação da população, porque, como eu disse, se nós não se mobilizarmos em relação à segurança alimentar e se preocupar com a qualidade do alimento que nós estamos ingerindo hoje, muito provavelmente nosso futuro já estará aí, estaremos condenados a doenças. Então, assim, é possível mudar. Sim, é possível. Mas a participação da sociedade civil nessa política de segurança alimentar é importantíssima. Por isso que é tão importante divulgar e todos conhecerem e fazer parte. Hoje, a política de segurança alimentar é intersetorial. Então, todas as secretarias do município e de todas as outras esferas, estadual, nacional também, mas no âmbito municipal que a gente participa, a Secretaria de Saúde, da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, todas as secretarias estão envolvidas. Por quê? Não cabe apenas a um setor essa responsabilidade. Isso engloba a todos, todos, quando a gente se refere ao poder público. Então, não só ao poder público, mas também à população. Se nós não cobrarmos, se a população não se mobilizar, não fiscalizar, as coisas não vão acontecer. Por isso que é importante a nossa participação. Professor Osinaldo. É sério, é sério. Nós tivemos dados ontem, nós já sabíamos, um indivíduo, para você ter uma ideia, um homem saudável, aí há três, uma, duas gerações atrás, 500 milhões, 300 a 500 milhões de espermatozoides. hoje, o grande desafio é encontrar de 30 a 50 milhões de espermatozoides. Caiu drasticamente. Aí você analisa a qualidade desses espermatozoides, de baixa qualidade. Então, o senhor brincou, vai ter oferta menor de homens e com baixa qualidade. E isso preocupa. Os nossos jovens estão aí. A puberdade, menina com seio e bumbum, como de moça, menstruando com nove anos. Você tem o efeito dos agrotóxicos, é produzindo feminilização. Já está provado. Os jacarés nos Estados Unidos, os pássaros... Questão hormonal. Questão hormonal. Disruptou os agrotóxicos funcionando como disruptores endócrinos, alterando o padrão sexual. E aí você tem uma série de anomalias. Você tem hoje o regional de saúde preocupado com a quantidade de bebês que nascem com má formação. com má formação. Aí você tem um sem número de casos totalmente anômalos. Você pega aí, eu estou com uma colega, você alimentou, deu de mamar a sua, né? É a sua ou o seu? É a minha filha. A sua filha. Eu tenho uma colega que está com intolerância ao leite da mãe. Onde é que você viu um negócio desse, cara? Você entendeu? Intolerância ao leite da mãe, é um negócio que o leite é um alimento por excelência. Melhor alimento. A criança precisa do colostro, que é o peito da mãe no início, e nem o peito da mãe... Aí você pega Lucas do Rio Verde aqui, as análises com resíduos de... princípios ativos de agrotóxico no leite materno. Isso é perverso demais, é perverso. O caso de Lucas do Rio Verde ficou emblemático, né? Os aviões passando, dando banho de veneno na escolinha, né? Na escolinha, meninada no recreio, banho de veneno. Aí você tem, até hoje, as causas como resultado, as consequências disso. no sangue da meninada e no leite materno. E isso aí é um descaso, é perverso demais. Eu tenho, para você ter uma ideia de como isso é tratado, eu tenho um colega marinhaense que se especializou na aviação... da aviação rural. Eu conversando com ele, falando sobre a história de Lucas do Rio Verde, ele falou, não, isso aí, cara, é muito pouco que a gente aplica, isso não é nada, isso é um cheirinho de nada, de veneno, aquilo lá não mata ninguém. Olha a visão que o cara tem acerca de tudo, entendeu? Não tem dimensão do que significa. Então, nós estamos aí com um grande desafio. Hoje, essa discussão pode estar muito distante porque não se trata da minha filha. Eu tenho duas filhas intolerantes, com intolerância à proteína do leite e com dermatita tópica. É um grande desafio. Eu sei que isso tem estar direta ou indiretamente relacionado àquilo que é o padrão de alimentação. Agora, como é que isso é tratado? É tratado aí como algo de só menos importância e não é de só menos importância. Nós temos um sem número de... Eu estava falando aqui em off, tive duas semanas atrás recebemos a notícia que a filha de um agricultor de 17 anos, agricultor que nós assistimos, foi a óbito. Ela cometeu suicídio. Se enforcou com a cordinha do cachorro de estimação. Quando os pais deram conta, estava ela lá, cometeu suicídio por enforcamento. Eu, obviamente, conhecendo a história da família, produtores de uva aqui na região e a videira vai sem aplicações no ciclo, uma aplicação de agrotóxico por dia e a família morando a um palmo das parreiras, eu só tenho que, obviamente, inferir que isso tem uma grande correlação, não é? o suicídio da filhinha desses agricultores com os agrotóxicos. Eu tenho que, pelo que se conhece da literatura, que precisa ser investigado, que precisa ser investigado. Aí, para aumentar a suspeita, para aumentar a suspeita e para justificar a investigação, a família, essa família, foi uma família que nós tivemos que deixar um olhar, ter um olhar especial para ela, por quê? Porque a mãe teve que ser atendida por conta de depressão profunda, não é? E a depressão profunda da mãe já era conhecida. Nós tivemos que fazer um grande movimento, criar um almoço na roça, que ficou aí, está na nona versão. Um dos objetivos do almoço na roça era prover recurso financeiro para atender mulheres com causa de depressão, mulheres alvo de depressão profunda no rural. E, entre as mulheres que nós assistíamos, o quadro era onipresente, era de destaque mulher tomando remédio de taja preta por conta da quadro para a jornada, por conta da exposição aos agrotóxicos e tal. E essa família é uma família que foi, digamos assim, alvo do nosso atendimento. Nós provemos esse atendimento psicoteráculo por conta do suporte do almoço na roça. Aí tem o filho com dificuldades de relacionamento com os pais, a mãe com depressão profunda, o marido que é um excelente agricultor começou a ter uma perda de qualidade nessa produção a ponto de querer abrir mão de tudo e aí vem a filha que, de repente, de forma surpreendente, comete suicídio, se enforca. Então, isso tudo, por trás de tudo, tem o modelo agrícola. Ele tem o modelo agrícola. E esse modelo agrícola, ela privilegia, obviamente, a produção de alimentos que não pensa nisso tudo aqui que nós estamos discutindo. Você entendeu? Que põe essa população numa condição de insegurança alimentar e nutricional. Não basta só alimentar, tem a questão nutricional, não é isso, Erika? Então, é uma questão realmente séria de saúde pública e a sociedade civil precisa ser esclarecida, precisa ser orientada. Hoje, você está lá, eu digo isso porque nós somos, eu estou lidando com a produção orgânica e nós sabemos o que as crianças, os nossos filhos, gostam. As minhas gostam de tomate, de levar para a escola o tomate, gostam de moranguinho e, obviamente, lá para as tânticas querem fazer uma batida com leite que vão usar, eles vão usar o quê? Leite de caixinha, que é leite estéreo. Obviamente, é uma combinação explosiva. Por quê? Porque o tomate vai, demanda agrotóxicos, bastante, é conhecido. O moranguinho, igualmente. Então, eu tenho que sair à procura de morango orgânico e de tomate orgânico para oportunizar para as minhas filhas aquilo que ela... E não é fácil de encontrar. Você entendeu? São desafios aí, grandes movimentos nós temos que fazer. E aí, a minha esposa, que lida também, obviamente, vai em defesa disso, ela um dia aqui na feira do produtor procurando alimentos orgânicos, os produtores que são orgânicos, nós rastreamos, eu dou dica para ela, olha, tem que ser orgânico. Ela passa no pé de alface assim, lindo, sabe aquele pé de alface numa banca digno de fotografia? Coisa mais linda do mundo. Ela falou, quem pode imaginar que um pé de alface desse ofereça alguma ameaça, algum risco para alguém? Certo. Ela ficou, quem? O consumidor, afinal, ele não tem dimensão. e aí ele compra baseado no preço. Ele é baseado no preço. Vai na banca do vizinho, quanto é a sua alface orgânica? R$ 2,00. Vai para a banca do vizinho, a banca do lado, e quanto é que está? R$ 1,50. Vai comprar por R$ 1,50. E, obviamente, só para fechar, nós temos que discutir, a academia tem que discutir o que é caro. você entendeu? O consumidor diz, esse é muito caro, o que é caro? Você economiza no sacolão, economiza na feira, vai gastar na farmácia, vai gastar no hospital, e farmácia é caro, e hospital é muito caro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Você sabe disso, Paulino? Não tem preço. Não tem preço. então é um esforço que todos nós, nós enquanto academia, nós enquanto comunicação, nós enquanto sociedade civil, precisamos fazer uma grande corrente, um grande esforço para tirar a linha dessa discussão. Você entendeu? E fazer chegar a todos nós, cidadãos, alimentos que sejam seguros, produzidos em uma base que, de fato, garanta segurança, alimentar e nutricional. Isso é sério. O problema é algo que é sério. Precisamos levar a sério a questão como essa. E aí nós agradecemos pela oportunidade, precisamos continuar com esse debate, eu creio que não vai encerrar aqui, se estendeu bastante, não é, Paulino? Mas precisa ser, essa discussão precisa ser continuada. Ok. Nós não temos mais tempo, até passamos do tempo, queremos agradecer os nossos convidados, o professor José Osinaldo, a Érica, nossos agradecimentos também à nossa equipe de apoio, especialmente a você que nos ouve e que nos assiste pelo Facebook. Muito obrigado, até a próxima edição. A UEM-FM apresentou Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania A UEM-FM